6 7 8 9 10 11 12 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 20 20 19 20 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 22 23 é blue é blue é blue é eu é eu é eu é equal to what? tell mamma o que é que é igual to? O que é a American number for that? 46 é o que é? 46 47 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 23 22 23 22 23 23 23 23 24 24 24 25 25 25 25 26 26 29 29 30 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.